Item número 17, processo número 48.500.005454, 2015-57. Assunto, pedido de reconsideração interposto pela Tractebel Energia SA, em passo do despacho número 1094-2016, que definiu o pedido da recorrente de prorrogação para 1º de janeiro de 2017, da aplicação ao Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda, CTJL, do critério de eficiência energética, a que se referem os parágrafos 4º e 5º do artigo 3º da Resolução Normativa nº 500-2012 e de outras providências. Relator, diretor José Júlio Rosa Júnior, informa que há pedido de sustentação oral. Nos termos da Lei 10.438, regulamentada pelo Decreto 4.541 e pela Resolução 500, foi estabelecido o mecanismo de reembolso dos custos de combustível para as usinas termoelétricas que utilizam carvão mineral nacional como fonte. A reverida lei visa promover a competitividade da energia produzida a partir do carvão mineral nacional, com a duração de 25 anos, até 2027, e definiu que o repasse da CDE para a cobertura desses custos inclui o valor dos combustíveis secundários, mantido a obrigatoriedade de compra mínima e estipulado nos contratos vigentes na data de publicação da lei. E pela Resolução 500, há dois mecanismos que podem implicar em corte e de reembolso do custo do carvão mineral aos agentes geradores beneficiários. O primeiro em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016. Observa a razão entre a eficiência energética da usina e o valor normativo. Artigo 3º, parágrafo 4º. E o segundo observa o atendimento à geração e referência da usina. Artigo 3º, parágrafo 6º. Em 7º, em julho de 2015, a Tractebel requeriu a postergação para 1º de janeiro de 2017 do mecanismo de redução do reembolso que se refere à Resolução 500. Em 3º de maio de 2016, a ANEL decidiu prorrogar a aplicação do critério de eficiência energética que se refere aos artigos 3º, parágrafos 4º e 5º da Resolução 500 e contabilizar o reembolso de 2016 de acordo com o desempenho operativo apurado para 2017 nos termos de despacho 1094-16. Em 20 de maio de 2016, a Tractebel interpôs pedindo a consideração e faça o despacho 1094. Em 30 de maio de 2016, fui designado relator da matéria e agora em 21 de 11, a SIG fez análise complementar dos argumentos trazidos pela Tractebel. É o relatório. Convido o senhor Leandro César Xavier, representante da End Brasil Energia, para fazer uso da palavra. Boa tarde, senhores diretores e demais integrantes da mesa. Boa tarde, demais presentes. O item em pauta é o pedido de reconsideração da aplicação do critério de eficiência da Resolução Normativa 500 de 2012. Essa resolução, ela estabelece procedimentos para o reembolso dos custos de consumo de combustíveis primário e secundários para as usinas termoelétricas que utilizam carvão mineral nacional por intermédio da CDE. O artigo 3 dessa resolução, quando ela foi criada, ele trouxe um novo critério. O critério é baseado numa meta de eficiência líquida por usina. Ao nosso ver, é um critério perverso, porque esse critério não considera a vida útil das usinas, nem das unidades geradoras, como também a questão de potência atrelada à usina. O critério considera a potência atrelada... Na verdade, o critério não considera a potência atrelada às unidades geradoras, ele considera a potência atrelada à usina. O parágrafo 4º dessa resolução, ele estabeleceu que esses critérios, eles iniciariam em 1º de janeiro de 2016. Porém, o parágrafo 5º, ele estabeleceu que, excepcionalmente, esse prazo poderia ser prorrogado para 1º de janeiro de 2017, desde que fosse comprovada até 31 de outubro do ano passado, a realização de obras de reforma com a finalidade de aprimorar o rendimento da usina. Imediatamente após a homologação da Resolução 500, a Engie Extractiva de Energia, ela contratou diversos consultores internacionais para fazer estudos, para tentar identificar quais as melhores alternativas técnicas para aumentar a eficiência do complexo termoelétrico Jorge Lacerda. O complexo termoelétrico é um complexo de geração de grande porte, que contém 7 unidades geradoras, com potência total instalada de 857 megawatts, e emprega mais de 7 mil pessoas diretamente e mais de 20 mil indiretamente. Por ser um complexo tão grande, já em operação, há toda uma dificuldade na substituição desses equipamentos. Para os senhores terem ideia, entre contratação, fabricação, transporte, alguns deles não são fabricados no Brasil, e instalação, isso dura no mínimo dois anos e meio. Em maio do ano passado, nós apresentamos o projeto de modernização à SRG, e manifestamos naquela ocasião a preocupação em relação à questão de paradas prolongadas nas usinas. Por quê? Devido à escassez dos recursos hidrelétricos dos últimos três anos, entre 13, 14 e 15, o complexo estava sendo despachado em sua plenitude, e havia essa impossibilidade de realizar paradas prolongadas para executar o plano de modernização. em junho do ano passado, nós formalizamos o pleito, junto a essa agência, o pleito de postergação do critério de glosa para 1º de janeiro de 2017, respaldado pelo plano de investimento. Em dezembro de 2015, a SRG emitiu a nota técnica 137, orientando essa diretoria sobre a questão do pedido de postergação. Essa nota técnica 137, de 2015, ela reconheceu o mérito do pleito e recomendou a postergação para 1º de janeiro de 2017. Porém, ela colocou que o reembolso para o período de 2016 fosse corrigido para o valor apurado. Essa recomendação, ela não está prevista na resolução 500 e foi inédita. Nunca nos foi apresentado e colocado esse tipo de critério para fim de ressarcimento. E se aprovado, ela implica em glosa parcial dos combustíveis primários e secundários para o ano de 2016. A glosa de 2016, ela prejudica de forma significativa o gerador, que foi diligente, mantendo o complexo em sua plenitude disponível nos anos de 2013, 2014 e 2015, contribuindo para a segurança energética do sistema e, além disso, executou obras de investimentos de valores vultuosos, para atender o critério estabelecido na resolução 500. A eficiência do complexo em 2015 apurada foi de 30,5%. Para atingir o critério de eficiência estabelecido na resolução 500, a necessidade de uma eficiência líquida de 33,7%. Para tanto, a necessidade de recursos financeiros de aproximadamente 475 milhões de reais. Até o ano passado, foram investidos 136 milhões de reais. Esse foi o valor de investimentos executados em 2015 e que foi juntado aos autos do processo no ano passado. Esse ano foram mais 51 milhões de reais. Por deliberação da empresa, escolheu-se modernizar primeiro a UTL-A1, que é a usina mais antiga e tem duas unidades de geradores de 50 megawatts. Ao todo, foram aportados nessa usina 80 milhões de reais para fins de modernização. E foram trocados diversos equipamentos. Estão descritos aqui, não vou comentar, mas isso aqui já está também apresentado nos autos do processo. Esse gráfico aqui é interessante, que ele mostra o seguinte, que 27,6% era a eficiência do projeto original. São máquinas antigas e quando foram concebidas, era impossível pela tecnologia da época, máquinas com eficiência acima de 30%. Em decorrência da questão de envelhecimento dos equipamentos, desgastes e tal, essa eficiência, o ano passado, antes da reforma, ela foi mensurada em 26,82% para a máquina UG1. Após a modernização, houve verificado um ganho de eficiência de 28,19%. Porém, após o término da modernização, a UTL-A1 não foi mais despachada. Por quê? Porque a condição energética melhorou, os preços do Sul caiu e essas unidades não foram despachadas da UG1. Então, a questão de despacho da usina é necessária para a calibração dos equipamentos, para os novos equipamentos. Por quê? São equipamentos eletrônicos que controlam todo um processo termodinâmico. E todo esse processo de calibração é feito exposto, após o processo de modernização, para fins de tentar identificar qual que é a melhor calibração para atingir a eficiência máxima da planta. Nós esperamos que seja atingido 30,30%, 30,35%. Após algumas semanas de despacho, será possível calibrar essas máquinas e chegar nos valores esperados. A máquina 2 também foi a mesma coisa. A eficiência original da máquina, 27,6%. Em decorrência do envelhecimento da planta, 25,61%. Era eficiência antes da reforma. Após a reforma, aqui a gente já conseguiu uma eficiência melhor na primeira calibração, 29,7%. Porém, também a máquina está, não está operando, não está sendo solicitada a despachar por ordem de mérito. Acreditamos que, quando ela for solicitada, em algumas semanas, será possível aperfeiçoar a questão da calibração dos equipamentos e atingir essa eficiência de 30,3%. Lembramos que a meta de eficiência para essa planta, o TLA1, é 30%. Por quê? Porque a eficiência estabelecida na resolução 500, considera o total da usina. Se fosse essa métrica estabelecida por unidade geradora, a gente já estaria na situação confortável, porque já a eficiência medida deu 29,7%. Para máquinas abaixo de 50 MW, para máquinas não, para usina, abaixo de 50, a eficiência de referência é 25, ao invés de 30. E, por fim, tendo em vista o plano de investimento que foi apresentado e o investimento já aportado, que totaliza 187 milhões de reais, aqueles valores iniciais que eu mostrei, de 2015, mais os 50 poucos milhões desse ano, totalizam 187 milhões para atendimento da resolução 500 de 2012. A ENGIE solicita que seja concedido o direito previsto no artigo 5º da resolução 500 para postergação para 1º de janeiro de 2017, o critério de eficiência para fim de reembolso de combustível. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, as usinas do Complexo Termoeleto Jorge Lacerda utilizam o carvão mineral nacional como combustível, sendo beneficiários do subsídio da Conta de Desenvolvimento Energética, CDA, instituído por meio da Lei 10.438, de 12. O subsídio de 100% dos custos do carvão mineral e dos combustíveis secundários é passivo de redução pelo mecanismo do parágrafo 4º do artigo 3º da resolução 500, aplicável em regra a partir de 1º de janeiro de 2016. O critério baseia-se na relação entre eficiência e energética líquida das centrais geradoras pela eficiência de referência, sendo de 25% para usinas de até 50 negócios, 30% para até 150 e 35% para os demais, e a ponderação dos valores, caso o Complexo Termoeleto, conforme solicitação do interessado. No caso do Complexo Jorge Lacerda, estimos que o reembolso será passivo de redução para aproximadamente 90% do valor original. em relação com a relação de 30,31 dividido por 33,65, ressaltando-se que os valores finais serão os apurados pela Eletrobras. Alegando a realização dos investimentos para aumento da eficiência energética, a Complexo Jorge Lacerda, a Tractibel, na época, solicitou a postergação da aplicação da resolução de reembolso pelo critério de eficiência da resolução 500. E ao apreciar o pleito, a DEL decidiu os seguintes termos, conforme o despacho 1094-16. Postergar de 1º de janeiro, 16 para 1º de janeiro, 17, a aplicação ao Complexo Jorge Lacerda, do critério de eficiência energética, referendo aos parágrafos 4º e 5º da resolução, do artigo 3º da resolução 500, e recontabilizar os reembolsos feitos em 2016, aplicando o índice de eficiência apurada em 17. A Tractibel protocolou o pedido de reconsideração em face à decisão constante no item B, item 3 do despacho 1094, que trata da recontabilização dos reembolsos de 2016, sua alegação de que ensejaria, por fatores de economia, uma inviabilidade da operação do Complexo Termo Elétrico. Nas suas alegações, afirma que houve atraso na aplicação dos investimentos do Complexo, devido à necessidade de atendimento às demandas do ONS, em função de falta de churro, no país das restrições de impostos pelo atendimento à compra do mundo em 2014, pedindo que não foi possível a programação de parada e intervenção das usinas. Alegou ainda inexistir o dispositivo legal ou regulatório, que determina a devolução de valores conforme determinado no item 3 do despacho 1094-16. Registro que a hipótese de postergar a aplicação do índice de eficiência para redução do reembolso de 1º de janeiro de 2016 para 1º de janeiro de 2017, está previsto no parágrafo 5 do artigo 3º da resolução 500. E o mesmo parágrafo prevê que a prorrogação prescinde da comprovação de reforma ou renovação da central geradora para fim de atendimento ao respectivo valor de eficiência e de referência. Assim, uma vez não atendida a eficiência e de referência, não existe mérito na citada prorrogação de prazo. Ainda assim, a NEL decidiu, via despacho 1094, por considerar os investimentos feitos pela Tractibel no complexo Jorge Lacerda, prorrogando o prazo de aplicação do critério de referência. Porém, considerando os ganhos parciais e eficientes, fariam jus ao reembolso parcial durante o ano 2016. Caso contrário, sabia de antemão que a eficiência resultante da reforma não atingiria o piso de referência requerida. Não haveria elegibilidade para a prorrogação do prazo. Quanto aos atrasos na aplicação dos investimentos no complexo termoelétrico em função do atendimento às demandas do INS, considera-se que permanece a premissa do reembolso proporcional, uma vez que o atraso, ainda que justificado, não leva o complexo termoelétrico à condição de eficiência de referência. Ressalta-se que o PLD máximo praticado em 2014 era de R$ 822,83 por megawatt-hora e que a geração do supermercado sul foi valorada em média bem acima do custo variável da usina já coberta pela CDE, conforme se deprende da tabela 1. Portanto, verifique-se que a prosergação das paradas para intervenções nas usinas em 2014 propiciou significativa vantagem econômica da Tractibel. Então, o PLD médio aí na tabela 1 referente é o período de janeiro a dezembro de 2014 no supermercado sul. Então, vocês podem notar que ele ficou bastante oscilante, mas um valor muito elevado. A respeito da afirmativa de que não existe dispositivo ou legal regulatório que determina a devolução do valor de reembolso, registro que o parágrafo 4º do artigo 3º da Lei nº 10.438 de Finicaneu poderá ajustar o percentual de reembolso ao gerador, base legal da R$ 500 e do próprio despacho de 1.094. Como se vê, a controvérsia emerge do conflito entre a posição da SRG e do agente, enquanto a área alega que a prorrogação pressupunha o alcance da eficiência energética de referência definida para o complexo, este, por sua vez, pondera que o normativo não existe qualquer condição para a admissão do ato da NEL, salvo a comprovação até 30 de 10 de 15 da realização de obras e reformas com a renovação da central geradora para fim de atendimento aos novos índices eficientes, inexistindo o comando, determinando a devolução de valores incentivados ao complexo Jorge Lacerda via CDE ao longo de 16, após a fisição dos seus índices de eficiência em janeiro de 17. A ponderação do agente parece lógica, mas deve ser recebida com reserva, pois a comprovação da realização de obras não é uma condição que se esgote em si mesmo, pois o investimento em questão não tem por objetivo mera reforma ou renovação da usina, mas visa o seu enquadramento nos novos índices de eficiência. Portanto, o alcance dos índices de eficiência tem relação direta com a realização das obras. Assim, com fundamento nas recomendações da ECG, em caminho por negar o provimento ao pedido de consideração interposto pela Tractibel, mantendo assim índice o teor do despacho 1094. Então, do exposto em considerando que quando o processo entenda, voto por conhecer o pedido de consideração interposto pela Tractibel a energia, em face do despacho 1094, no mérito de negar o provimento, ficando mantido o inteiro teor do referido despacho. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relatório. Eu também voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de consideração interposto pela Tractibel, energia CEM, em face do despacho 1094, 2016, e no mérito de negar o provimento, ficando mantido o inteiro teor do referido despacho. Próximamente. Comerança dentro de uma década, E aí, eu vou mostrar os deliveries. Obrigado.